Então, aqui estamos nós. Quem acompanha nossa história desde o começo sabe do que estou falando. Éramos dois com a mesma vontade, não nos envolver. E olha onde estamos, no altar, rodeado de pessoas que nos amam. Isso tudo mostra que os planos de Deus não são os mesmos que os nossos. E nos encontrar foi um dos planos mais perfeitos dele pra minha vida. Como dizia minha mãe, filha, você vai encontrar tão para a sua parela. E não é que eu encontrei uma tampa amassada. Mas é a que me faz eu me sentir cuidada, amada, respeitada. E sem dúvidas, a mulher mais feliz do mundo. Agora não é mais Annabelle e Gleison, né? Agora é um só, né? Como diz aquele juiz de paz, né? Aquela juíza que tem contagem. E que não me vem aqui pra divorciar, não. E que não me vem aqui pra divorciar, não. Eu prometo rir dos seus memes, mesmo que eles sejam ruins e fingir que são super engraçados. Eu prometo, meu amor, meu amor eterno, todos os momentos da minha vida. Prometo amá-lo, protegê-lo, apoiá-lo e cuidar de você para sempre. Que Deus abençoe a nossa nova família. Obrigado por tudo. Te amo muito. Obrigado. 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 Oi, meu amor. Estava muito ansioso para te ver nessa data tão especial para a gente. E dizer que está maravilhosa. Na verdade, você é maravilhosa. E não só estou falando de beleza, porque isso todo mundo pode aqui presenciar facilmente. Mas queria dizer que, na verdade, a mulher incrível que você é. E não tenho dúvida que a esposa extraordinária que será. E deixo já te agradecer. Aliás, agradecer a nossa cupido, né? Que está aqui presente, minha irmã Julie. Que providenciou esse encontro mágico. A verdade é que há muito tempo eu já queria você para mim. Meus amigos e padrinhos aqui são testemunhos, porque sempre falava com eles. Enfim, quem diria que alguém tão facilmente amoleceria esse meu coração tão duro e a princípio impenetrável. Mas você chegou com seu jeitinho delicado e carinhoso. E me ganhou aos poucos, até e por completo de vez. E o mínimo que eu posso fazer agora é te prometer aqui, diante de Deus, nossos padrinhos, pastores, amigos e todos os nossos convidados. Escolhidos com muito carinho. Que eu serei o melhor esposo que eu possa ser, te respeitar, te proteger e cuidar de você. Conte comigo hoje e sempre. Eu te amo. E olha que essa frase, eu outrora achava difícil de dizer. Mas repito, eu te amo. E olha que essa frase, eu te amo. E olha que essa frase, eu te amo. E olha que essa frase, eu te amo. Amém. Amém.